O Parque Tecnológico do Vale dos Sinos foi credenciado para receber recursos do Governo do Estado. A notícia foi divulgada durante o lançamento do programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos na semana passada. A Valetec é um dos sete parques credenciados para encaminhar projetos que possibilitem receber até 2 milhões de reais do Governo do Estado. O PGTEC, que é como o programa está sendo chamado, vai destinar 10 milhões de reais em investimentos em 2010. Segundo o gestor do Parque do Vale dos Sinos, os novos investimentos ressaltam a importância das ações de tecnologia. Até então nós tínhamos somente uma participação municipal, um esforço dos municípios pertencentes ao nosso projeto, de aporte de recursos e pela primeira vez a gente está tendo um esforço também do Governo do Estado, colocando à disposição de parques já estabelecidos e de projetos a serem executados, 10 milhões de reais no primeiro momento, mas isso tende a ser, como a gente chama, constante, pelo que não só é apresentado na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo. Com o edital aberto, a Valetec começa na semana que vem uma série de reuniões com a Fevale para definir o projeto que vai ser apresentado ao Governo do Estado. A construção de novos laboratórios de uso comum com empresas da região estará em pauta. Nós começaremos semana que vem uma série de reuniões com a Proreitoria de Pesquisa e Tecnologia para alinhar o que a gente deve solicitar. A gente tem um limitante que é o edital. O edital nos diz até onde nós podemos ir. E o edital trabalha para parques em processo de consolidação, que é o nosso caso. Tu tens a construção de laboratórios, ambientes para prototipagem e também as espécies de custeio, como a gente chama.